Oi, pessoal, eu sou o Zezé de Camargo, vocês acreditam? Eu sou a Vanessa e o dia a dia da nossa família está no É o Amor na Netflix. Se você já assistiu, você deve ter notado que meu pai, que eu amo maravilhoso, adora essas piadas de tiozão. Semana direta. É o amor. O que você está sugerindo? Vai contar piada. Deixa eu fazer, então, uma competição, entendeu? Para ver quem faz o outro rir com trocadilhos e piadas. Um trocadilho do carilho, então. O quê? É tipo isso, gente. Ele não faz piada de tiozão. Ó, está aqui as piadas. E aí eu pego um cartão, leio uma e você não pode rir. Esse saco já não tem nada a ver com as piadas, porque piada de tiozão. Ó, eu leio primeiro e começo. Aí quem ri perde e a pessoa ganha ponto. Ah, eu não posso rir? Não. Aí depois você pega uma e eu não posso rir, tá? Qual é o tipo de música preferida das plantas? Isso é piada? É, é tipo pegadinha piada. E planta ouve? Reggae. 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 Diga. Reggae. Ah, entendi. Uma plantinha passou mal e foi ao hospital, mas não conseguiu ser atendida. Por quê? Porque só tinha médico de plantão. Toma, você agora, outra vez. Qual o prato que liga e desliga? Eu sou muito ruim nessas coisas. O Stro-Con-Off. Ah, é muito bom. Eu posso rir, né? Ele que não pode, ele não está rindo. Ah, mesma coisa. Qual foi a primeira vez que os americanos comeram carne? Tem alguma coisa a ver com o lombo. É, pai, mas você vai entregar a piada? Ah, eu nem vou deixar acertar uma, vai. Cristóvão Colombo. É, chegou Cristóvão Colombo e foi quem descobriu a América, né? Eu não ri, né? Está ganhando. Está ganhando não. Não é acertar, pai. A brincadeira não é acertar. É quem não ri. E aí, essa aqui é boa, essa aqui é boa, peraí. Um caipira chega à casa de um amigo que está vendo TV e pergunta. E aí, firme? E o outro responde. Não, futebol! É boa, essa é boa. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Pagode. Cantar pagode. Cantar pagode. Agora teremos a prova sim. Ele achou muito sem graça essas piadas e ele vai contar uma dele que é muito mais engraçada. A professora chegou no primeiro dia de aula e falou, ó, eu não conheço vocês ainda, eu queria conhecer vocês, saber da intimidade de vocês. Aí, Mariazinha, o que você mais gosta de fazer? Ah, professor, eu gosto de brincar de boneca. Você, Pedrinho, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir Fórmula 1. Você, Joãozinho, que não está prestando atenção na aula. Ô, professor, eu gosto de tu. Muito obrigado, Joãozinho, pela parte de me toca. Além de mim, Joãozinho, o que mais você gosta? Ah, professor, eu gosto de totatola, tocolate. Não pegou. É boa, eu não tinha entendido. É isso, meu pai, obviamente, ganhou. Eu acho que cantando é melhor. A cara que eu iria ganhar. Você tinha dúvida disso? Para vocês verem mais piadas como essa, não percam a nossa série que já está disponível na Netflix. Não, e lá as piadas estão bem melhores que essas aqui, viu, gente? Pode ter certeza disso. Vocês vão rir bem mais, vão se divertir bastante. Bom, então não percam. É na Netflix, é o amor Família Camargo, porque você faz parte da nossa família também. Da Família Camargo. Da Família Camargo. Da Família Camargo. Da Família Camargo. É a equipe de